Móveis planejados como você sempre sonhou. A loja Bartes Móveis entende que cada ambiente, cada pessoa e cada momento são realmente únicos. Por isso, nossos projetos são totalmente exclusivos. Nossa maior fonte de inspiração é você. Loja Bartes Móveis. Sua vida, nossa inspiração. WhatsApp 519-8634-248, rua Hilton Huguim Campos, 1837, no Distrito Industrial de Camacuã. Instituto Ser Mulher. Somos unidas pelo desejo de criar oportunidades para o fortalecimento da rede de mulheres. Nossos objetivos estão concentrados em contemplar a saúde, autoconhecimento, empreendedorismo, trabalho, educação e pesquisa. Mas, sobretudo, o empoderamento e a emancipação da mulher. Queremos fazer isso através de ações, projetos, cursos e apoio a causas sociais da cidade e região, em prol do feminino. Faça parte. Acesse www.institutosermulher.com.br WhatsApp, clique rádio e clique Camacuã. 519-9200-4902 Sim, todos podem ser SESC, inclusive você. Faça sua credencial gratuitamente e aproveite nossos espetáculos culturais, com shows, teatros, exposições, ações literárias e feira de livros. Confira nossa agenda cultural no site do SESC ou na página do Facebook SESC Camacuã. Mais informações pelo fone 3671-6492. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Onde quer que você pise, onde quer que você vá, a passo a passo vai estar contigo, em todo lugar. Passo a passo, calçados, pague com facilidade. Com conforto e qualidade, retimo de ex-variedade. Tem ainda nosso espaço, viagem. Atendimento de primeira que te satisfaz. Passo a passo é bom demais. Yeah, 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 yeah. Casa Fratelli, uma loja moderna, totalmente repaginada, muito estilo e bom gosto, com uma linha de produtos encantadores que você vai adorar. Decoração, aromas, presentes, adornos, quadros, mesa posta e utensílios lindos para sua casa. Esperamos por você com aquele atendimento especial. Casa Fratelli, na Marechal Floriano 878, no centro de Camacuã. Acompanhe todas as nossas novidades nas redes sociais. WhatsApp, 99636-1551. Emissoras da rede Clique Rádio. Rádio Farol FM 87.5 de Arambaré. Você também pode ouvir a Clique Rádio pelo aplicativo. Disponível na sua loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. E assistir a programação em vídeo pelo Facebook e YouTube do Clique Camacuã. Minha Rádio é a Clique Rádio. Minha Rádio é a Clique Rádio. A partir de agora, tudo o que acontece em Camacuã e região na palma da sua mão. As principais notícias da manhã. Atualização do tempo e do trânsito. Esporte, loterias, aniversariantes do dia, entrevista, música boa, bate-papo com convidados especiais. As últimas informações em tempo real com a redação do portal Clique Camacuã e muito mais. Manhã Show, Clique Rádio. Vem com a gente! Dá fica tão sem graça essa casa, tô sorrindo menos agora. E da janela, só vejo um carro lá fora Meu despertador não toca mais às seis E o café da manhã agora em meio-dia E traduzindo em um, dois, três O capacho da porta da frente troquei por bem-vindo E o lar doce lar que você destruiu mentindo Tô tocando o piso, pintando as paredes, mudando de cor Tô tentando esquecer as lembranças que você deixou Mais um pedreiro Só escutar modão de corno Eu vou passar mão no tijolo E quebrar o rádio de pilha Mais um pedreiro Só escutar modão de corno Eu vou passar mão no tijolo E quebrar o rádio de pilha Assim pedreiro você passa o nível Assim pedreiro você me judia O capacho da porta da frente troquei por bem-vindo E o lar doce lar que você destruiu mentindo Tô tocando o piso, pintando as paredes, mudando de cor Tô tentando esquecer as lembranças que você deixou Mais um pedreiro Mais um pedreiro Só escutar modão de corno Eu vou passar mão no tijolo E quebrar o rádio de pilha Mais um pedreiro Só escutar modão de corno Eu vou passar mão no tijolo E quebrar o rádio de pilha Assim pedreiro você passa o nível Assim pedreiro você me judia E vem chegando o novo som do Forca da Serra Vem com a gente Hoje eu tô feliz Foi dia de pagamento E o que eu fiz Eu chamei toda a minha galera Hoje é proibido falar de problema Tá começando a esquentar E põe o som no doce Tô que nem televisão Velha sem controle Igual a rádio de pedreiro Vou ouvindo modão o dia inteiro E aí eu vou bebendo É bailar meu filho Hoje eu vou tomar um torre Cheira a cara de cachaça De cachaça Tomei aí se amanhã Eu não lembrar de nada Vamos juntos Hoje eu vou tomar um torre Cheira a cara de cachaça De cachaça E alguém avisa o meu patrão Que eu perdi o rumo de casa Alô, turma do Portal da Serra Tamo junto, viu? Valeu, Maurício Valeu, Rainha Musical E tem mais gente pra cantar Do Portal da Serra Alô, Rogério Magrão Dá-me, Portal Hoje eu tô feliz Foi dia de pagamento Que eu fiz Eu chamei toda a minha galera Hoje é proibido Fala de problema Tá começando a esquentar Põe o som no doze Toquei nem televisão Velha sem controle Igual a rádio de pedreiro Só ouvindo o modão o dia inteiro E assim eu vou bebendo Hoje eu vou tomar um torre Cheira a cara de cachaça De cachaça Tomei aí se amanhã Eu nem lembrar de nada Hoje eu vou tomar um torre Cheira a cara de cachaça De cachaça Alguém avisa o meu patrão Que eu perdi o rumo de casa Hoje eu vou tomar um torre Cheira a cara de cachaça De cachaça Tomei aí se amanhã Eu não lembro de nada Oh moçada do Portal da Serra Bom demais Tá aqui com vocês Sucesso e turizada Clique em rádio Tudo que é bom acaba Você diz que acabou Que a gente não daria certo Que a gente errou Você pediu pra não mais te procurar Não pude imaginar Que tudo aquilo que você sentia Que tão depressa acabaria Sete dias Sete luas Sete noites Que a gente se amou Eu pensei que fosse pra sempre O meu coração se enganou Sete dias Sete luas Sete noites Que a gente se amou Eu pensei que fosse pra sempre O meu coração se enganou Eu tô na tua mão De mim faz o que quiser O meu pobre coração O meu pobre coração Nunca amou tanto uma mulher Você pediu pra não mais te procurar Não pude imaginar Não pude imaginar Eu pensei que a gente se amou Eu pensei que fosse pra sempre O meu coração se enganou Sete dias Sete luas Sete luas Sete noites Sete noites Sete noites Que a gente se amou Eu pensei que fosse pra sempre O meu coração se enganou Sete dias Sete dias Sete luas Sete noites Que a gente se amou Eu pensei que fosse pra sempre Minha Rádio É a Clique Rádio Um verso chucro bagual Mepacholo tirador Mas eu como domador Lhe tirei o corpo fora Quase me enredo na espora Mas de novo me aprumei Cordei os cascos e tosei Pra soltar garganta fora Na canhada dos acordes Os meus versos são tropilhas Graveando trevo e flechilhas Molhados de serenal Que saindo parronal Mosqueando sonhos e ânsias Pra retossar nas distâncias Pisoteando o macegal O rebanho que encordoa Saindo do parador Com o sol do partidor Mostrando o toso pra o dia E a primeira melodia Do canto de uma cigarra Que tem alma de guitarra Som de grota e poesia Som de grota e poesia O rebanho que encordoa Saindo do parador Com o sol no partidor Mostrando o toso pra o dia E a primeira melodia Do canto de uma cigarra Que tem alma de guitarra Som de grota e poesia Beber rumos e horizontes É o destino dos sensíveis Galopear sonhos incríveis Tropear a própria emoção Recorrer a imensidão Bolhar sonhos desgarrados Que nunca foram potreados No xercal do coração O rebanho que encordoa Saindo do parador Com o sol no partidor Mostrando o toso pra o dia E a primeira melodia Do canto de uma cigarra Que tem alma de guitarra Som de grota e poesia O rebanho que encordoa Saindo do parador Com o sol no partidor Mostrando o toso pra o dia E a primeira melodia Do canto de uma cigarra Que tem alma de guitarra Som de grota e poesia Que tem alma de guitarra Som de grota e poesia Minha rádio É a Clique Rádio Oi, como vai? Há quanto tempo que a gente já Não se via mais Não se via mais Oi, como vai? Você está linda Maravilhosa E te senta e tal Vamos lá fora Jogar conversa fora E depois do baile Se você deixar Eu te levo embora E no meio da estrada Mesmo na madrugada Eu vou encostar Eu vou encostar Meu carro pra acostamento E aí, sei lá Sei lá Eu sei lá No acostamento Tudo pode rolar E no encostamento Se eu for com o meu O amor vai rolar Vamos lá fora Jogar conversa fora E depois do baile E se você deixar Eu te levo embora Mas e no meio da estrada Mesmo na madrugada Eu vou encostar Meu carro no acostamento E aí, sei lá Sei lá Eu sei lá No acostamento Tudo pode rolar No acostamento Tudo pode rolar No acostamento E no encostamento Tudo pode rolar E no encostamento Em seu corpo no meu O amor vai rolar Minha rádio é a Clique Rádio Larga esse cara, ele não te ama Não quer compromisso, só te levar pra cama O que faz contigo é uma covardia Você pra mim é joia rara, pra ele é bijuteria Dá um fora nesse cara, que não merece teus carinhos E amor pra quem te ama, eu te amo e tô sozinho Esse homem não merece a lágrima que você chora Mete o pé na bunda dele, manda esse mala embora É comentário na cidade, e é verdade eu tô sabendo Tem outras iguais a você, que ele também vai sofrer De boba ele tá fazendo Larga esse cara, ele não te ama Não quer compromisso, só te levar pra cama O que faz contigo é uma covardia Você pra mim é joia rara, pra ele é bijuteria É comentário na cidade, e é verdade eu tô sabendo Tem outras iguais a você, que ele também vai sofrer De boba ele tá fazendo Larga esse cara, ele não te ama Não quer compromisso, só te levar pra cama O que faz contigo é uma covardia O que faz contigo é uma covardia Você pra mim é joia rara, pra ele é bijuteria Larga esse cara, ele não te ama Não quer compromisso, só te levar pra cama O que faz contigo é uma covardia Você pra mim é joia rara, pra ele é bijuteria Você pra mim é joia rara, pra ele é bijuteria E olha eu aqui Pela décima vez, tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela De ex-namorado, agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa E quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto Busca o meu amor Agora acabou E pra cantar com a companhia Riberson Rogério, tudo é Lúbia Azul Valeu Christian, valeu amigos da companhia Riberson Obrigado pelo convite, amigos E olham aqui Pela décima vez, tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela Diz namorado, agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto na frente da casa amarela E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto Busca o meu amor E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto Busca o meu amor Agora acabou Faz mais de um mês que esse carro preto Busca o meu amor Agora acabou Clique em rádio Essa música nós do Samarino fizemos especialmente A gente fez pra vocês de casa Curte a nossa música, né, Negão? É isso aí, Magrão E a gente canta numa boa pra você E o Chico vai soltar a viola pra gente cantar aí, gente, assim, ó De hoje em diante vou tentar te esquecer Tirar do peito esse amor que me incomoda Te dei meu mundo, minha vida por inteiro Fui passageiro dentro do seu coração Pra te arrebentar esse peito apaixonado Pra te esquecer peço ao garçom mais cerveja Deitamos juntos solidão e eu na mesa E acordamos tão distantes de você Não se preocupe De hoje em diante vou sair da sua vida Que seja agora nossa eterna despedida Vou colocar um outro alguém no seu lugar Não se preocupe Faça da vida o que você bem quiser Mas não esqueça esteja onde estiver Quem desadona desse pobre coração Oh, coração Ah, assim De hoje em diante vou tentar te esquecer Tirar do peito esse amor que me incomoda Te dei meu mundo, minha vida por inteiro Fui passageiro dentro do seu coração Pra te arrebentar esse peito apaixonado Pra te esquecer peço ao garçom mais cerveja Deitamos juntos solidão e eu na mesa E acordamos tão distantes de você Não se preocupe De hoje em diante vou sair da sua vida Que seja agora nossa eterna despedida Vou colocar um outro alguém no seu lugar Não se preocupe Não se preocupe Faça da vida o que você bem quiser Mas não esqueça esteja onde estiver Quem desadona desse pobre coração Oh, coração danado Clique Rádio Clique Rádio Música e informação com apenas um clique Banda Portal New Banda Portal New Eu sei Eu sei Eu sei Isso não é amor Tá vendo aí Tá vendo aí Me ligando em altas horas Soluçando, chorando, querendo ir embora Eu sei Eu sei Aí lembrou de mim E eu tô aqui Te esperando com o carro ligado Sabe a panca de flores Estou aqui do lado Esquece suas coisas pra deixar saudade E deixa seu desejo matar a vontade Duas taças de vinho prontas pra brinhar E uma cama redonda pra gente se amar Metade de uma noite pra se entregar E o resto de uma vida pra gente se amar Oh, meu amigo Felipe Você também vai esperar ela na panca de flores? Mas é claro, meu amigo Rafael Estou indo pra lá Eu te falei Que não ia dar certo Ficar com ele Me querendo perto Eu sei Eu sei Isso não é amor Tá vendo aí Me ligando em altas horas Soluçando, chorando, querendo ir embora Eu sei Eu sei Aí lembrou de mim E eu tô aqui Te esperando com o carro ligado Sabe a panca de flores Estou aqui do lado Esquece suas coisas pra deixar saudade E deixa seu desejo matar a vontade Duas taças de vinho prontas pra brinhar E uma cama redonda pra gente se amar Metade de uma noite pra se entregar E o resto de uma vida pra gente se amar E o resto de uma vida pra gente se amar Esquece suas coisas pra deixar saudade E deixa seu desejo matar a vontade Você está ouvindo o Manhã Show Clique Rádio Um resumo das principais informações da manhã Já já estamos de volta Minha Rádio Minha Rádio É a Clique Rádio Clique Rádio e a hora certa 10 e 27 10 e 27 Tem Pompeia em todo lugar Tem Pompeia No site No app No whats Nas lojas Na rua Pompeia A moda A moda é toda sua Ombra Quero lojas Os grandes sucessos da música gaúcha No mateando com a Clique Rádio 7 horas 7 horas As principais notícias do agronegócio e as primeiras informações da manhã No campo em dia 8 horas Os bastidores da política local Entrevistas Comentaristas A previsão do tempo E as notícias da polícia e do esporte Bom dia Camacuã 10 horas Horóscopo Horóscopo As notícias dos famosos E muita música boa Manhã show Meio dia O esporte local e regional tem prioridade no A Hora e a Vez do Esporte Música, entrevistas e as principais notícias do dia em Camacuã e região É só aqui na Clique Rádio Música e informação com apenas um clique Minha Rádio É a Clique Rádio Odonto Excellence O profissional que você procura com a especialidade que você precisa está aqui Uma clínica com forma de pagamento exclusiva Horários diferenciados de atendimento E com os equipamentos mais modernos em radiografia e scanner Para maior precisão na hora de sua avaliação Agende a sua pelo fone ou WhatsApp 519-9172-4884 General Zeca Neto 671 No centro da cidade Odonto Excellence Aqui você pode Vem aí Expodon Feliciano 2023 Dias 4, 5 e 6 de agosto No novo centro de eventos Atrações confirmadas Sexta, dia 4, 8 da noite Banda Brilha Som Alô, alô, vai começar o Bailão do Brilha Som Mas voltei Galera, estou aqui de novo Sábado, dia 5, 8 da noite Banda Flor da Serra Flor da Serra A culpa é da bebida Domingo, dia 6, às 2 da tarde Tem Grupo Rodeio Forta Cavalo Grupo Rodeio E na sequência Showzaço Com a banda Rainha Musical Rainha Expo Dom Feliciano 2023 Realização Prefeitura de Dom Feliciano Com a Primov Você tem os melhores preços da cidade em transporte Baixe nosso app Para Android ou iOS E viaje com mais tranquilidade Conforto e segurança Nossos motoristas estão sempre prontos Para te levar onde você precisa Com agilidade e um atendimento familiar Primov O app de transporte daqui Precisando renovar os seus óculos? A Óticas Carol está com promoções incríveis Em lentes Varilux As melhores lentes do mercado Campo de visão amplo E com garantia de adaptação Lembrando que na compra de um par de lentes Varilux O segundo par de lentes é totalmente grátis Vem para a Óticas Carol Porque enxergar bem muda tudo Estamos de volta com o Manhã Show Clique Rádio Um resumo das principais informações da manhã Minha Rádio Minha Rádio É a Clique Rádio É o Cosmo Express do Bailão Alô meninos de ouro Eu tive um amor na minha vida Uma grande paixão Assim como todos que amam em meu coração Jamais eu pensei que esse amor seria cruel Que aquele castelo que eu fiz com carinho O vento levou como fosse papel Chorei e ainda chove Amei e ainda amo Mas vou tirar você do meu pensamento Com outra pessoa que então mereça amor E você, Luana, já sofreu por amor? É, Nilson Quem nunca sofreu por amor? Eu tive um amor na minha vida Uma grande paixão Assim como todos que amam em meu coração Jamais eu pensei que esse amor seria cruel E aquele castelo que eu fiz com carinho O vento levou como fosse um papel Chorei e ainda choro Amei e ainda amo Mas vou tirar você do meu pensamento Com outra pessoa que então mereça amor Peça sua música agora mesmo 992004902 Dois horas da manhã Dois horas da manhã Um copo cheio na mão Aqui tem muita gente Mas tá faltando você pra mim Você pra mim Você pra mim Mesmo livre Mesmo livre Leve e solto E com os amigos O que eu queria era estar junto contigo Tomei Tomei algumas E tô mandando esse áudio com o pedido Vem tirar a minha liberdade Acabar Te fez com essa saudade Que você deixou Você deixou Vem tirar a minha liberdade Acabar Te fez com essa saudade Que você deixou Você deixou Você deixou Você deixou Em mim Mesmo livre Leve e solto E com os amigos O que eu queria era estar junto contigo Tomei Tomei algumas E tô mandando esse áudio com o pedido Vem tirar a minha liberdade Acabar Te fez com essa saudade Que você deixou Você deixou Vem tirar a minha liberdade Acabar Te fez com essa saudade Que você deixou Você deixou Vem tirar a minha liberdade Acabar Te fez com essa saudade Que você deixou Você deixou Vem tirar a minha liberdade Acabar Te fez com essa saudade Que você deixou Você deixou Vem tirar a minha liberdade Acabar Te fez com essa saudade Que você deixou Você deixou Em mim Vem tirar a minha liberdade Acabar Te fez com essa saudade Que você deixou Você deixou Vem tirar a minha liberdade Minha rádio, é a Clique Rádio. Eu te falei, fique comigo, não vai embora. Te implorei, você teimou e foi embora. Naquela hora o coração chorou. Mas entre espinhos encontrei alguém que me fez bem e agora tô legal. Não tem culpa que se arrependeu, se está sofrendo o problema é seu. Eu me dei bem e você se deu mal. Não vem chorar as pitangas que eu não tô nem aí. Eu disse pra ficar, mas você quis ir e foi embora. Você fez pouco caso do meu coração. Fez gato e sapato e me deixou no chão. E se deu mal, é tarde pra voltar. Passei tantas noites fumando e bebendo. Por sua causa, dormi na rua. Não teve pena, tem me deixar. Sofri demais, por causa sua. Mas te avisei, um dia passa. Até que enfim, chegou a minha vez. Eu tô feliz e já tenho pra alguém. Você voltou, está sem ninguém. Está pagando tudo o que fez. Não vem chorar as pitangas que eu não tô nem aí. Eu disse pra ficar, mas você quis ir e foi embora. Você fez pouco caso do meu coração. Fez gato e sapato e me deixou no chão. E se deu mal, é tarde pra voltar. Não vem chorar as pitangas que eu não tô nem aí. Eu disse pra ficar, mas você quis ir e foi embora. Agora, você fez pouco caso do meu coração. Fez gato e sapato e me deixou no chão. E se deu mal, é tarde pra voltar. Adicione o nosso WhatsApp e peça a sua música agora mesmo. 992004902 O gauchão vai te pegar 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 Vou te levar pro rodeio Vamos curtir um tiro de laço Meter umas cuia de amargo Vamos andar a cavalo Quando a noite chegar, vou te levar pro bailão JJSV vai meter uns maneirão Tu vai e vem na cordeira, na poeira vai levantar Vai te ajeitando, guria E o gauchão vai te pegar 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 Você fica com esse cara Dos cabelo arrepiado Quem não gosta de rodeio E só quer andar com os magro Larga desse fã de novo Vem comigo pro bailão JJSV derretendo uns maneirão Depois que o baile termina Tu vai ver o som raiar Lá no meu acampamento O gauchão vai te pegar 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 Mas vai me esquecer Você fica com esse cara Dos cabelos arrepiados Que não gosta de rodeio E só quem anda com os madros Larga desse fundilhão Vem comigo pro bailão Jota Jota SVD Retendo uns maneirão Depois que o baile termina Tu vai ver o som raiar Lá no meu acampamento O gauchão vai te pegar 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 E depois que o gauchão pega Nunca mais larga Minha Rádio É a Clique Rádio Em meu jardim Nasceu a linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu já vi esta flor Outro jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor Nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor Nunca viveu pra mim Eu tivesse um jardim Igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse dizer que foi errada Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada O meu jardim Nada me consola Nada me consola Tem esperança de um dia eu te encontrar Oh linda flor Não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Oh linda flor Não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você E aí Minha Rádio Será que ainda tem tempo pra recomeçar? E pega o tempo todo Recortando aquele beijo na gente Tá rolando flashback O papo sério pode crer É coisa de outro mundo Essa vontade de te ver De repente Não desligue Não desligue Fique aí na linha Eu quero te dizer Que você é a garota mais linda Que eu pude ter Os nossos momentos Arquivados dentro da memória E eu tenho certeza Que não vai ser o fim Da nossa história Quem sabe canta canta com a gente Assim Eu só me entendi Eu sei o que eu sei E você não é o que eu sei Sei que aí dentro Ainda existe amor Volta correndo Volta por favor Vou te amar Nada vai impedir E dessa vez Eu vou até o fim Você é minha estrela A brilhar O nosso amor Tem que continuar Vou te amar Tá rolando um flashback O papo sério pode crer É coisa de outro mundo Essa vontade de te ver De repente Não desligue Fique aí na linha Eu quero te dizer Que você é a garota mais linda Que eu pude ter Os nossos momentos Arquivados dentro da memória E eu tenho certeza Que nunca mais Vai ser o fim da nossa história Quero ouvir vocês, vai! Eu só me entendi Se você não tem Sei que aí dentro Ainda existe amor Volta correndo Volta por favor Vou te amar Nada vai impedir E dessa vez Eu vou até o fim Você é minha estrela A brilhar O nosso amor Tem que continuar Funciona 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 Esta é a Clique Rádio Uma emissora do portal Clique Camacuã Minha rádio é a Clique Rádio O tempo vai, o tempo vem A vida passa e eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou E nem ligou